Salve! Firmeza rapaziada, pra quem não me conhece eu sou o Guilherme, rider profissional do time da Inove Fingerboards e se você gosta muito de fingerboard profissional, skate de dedo profissional, eu tenho um comunicado a te fazer e um convite também muito legal Bom, a Inove tá abrindo uma nova temporada de vídeos no seu canal, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo vocês podem estar indo lá assistir e acompanhar que vão ter muitos vídeos legais uma nova temporada, tem muita novidade por aí, e eu acredito que vai ser muito style se você quiser acompanhar vai ter vídeo meu, vai ter muita coisa bacana por lá, vão ter muitas dicas pra você que quer começar a praticar fingerboard enfim, vai ter muita coisa legal, então eu aconselho que vocês vão lá assistir, demorou? aqui em cima da minha biografia tem o arroba da Inove, vocês podem estar entrando no Instagram deles, acompanhar tudo que eles possam vai ter o link do site também, vocês podem estar entrando lá, adquirindo seus produtos e é nóis, tamo junto hein, até o próximo vídeo, que acompanha que vai ter muita coisa louca é nóis rapaziada, tamo junto